Olá, está no ar, mas eu pensando bem o nosso tema de hoje é reforma política. Está em discussão no Congresso Nacional uma reforma na estrutura política brasileira. Propôs-se um conjunto de mudanças para aperfeiçoar o sistema eleitoral do nosso país. A proposta tem que ser aprovada até o dia 8 de outubro, dia 7, perdão, e para vigorar nas próximas eleições de 2018. O Pensando Bem vai falar hoje sobre os principais pontos e a polêmica em torno da reforma política. Para conversar conosco sobre esse tema tão importante e necessário nessa atual conjuntura, convidamos o jornalista Lúcio Flávio Pinto. Lúcio Flávio, bem-vindo ao Pensando Bem mais uma vez. Obrigado. E o professor Edi Veiga, que é cientista político. Professor Edi, bem-vindo mais uma vez de novo ao Pensando Bem. Padre Bruno. Então, parece que esse tema de reforma política não entrou muito na vida do povo. Parece que o povo está meio anestesiado diante de tanta coisa que está acontecendo. E, no entanto, é um tema e um aspecto de hoje é da maior importância para o futuro do nosso país. Lúcio, o que você tem a dizer sobre a importância de uma reforma política? E por que, diante desse quadro que nós estamos vivendo, em um quadro quase que de desalento geral na nossa situação política do país? Bom, a reforma política é um tema importante e há reivindicações há pelo menos duas décadas. E são algumas das teses, são teses que vêm de muito tempo na busca de uma democracia mais representativa do que a atual. A representação se tornou cada vez mais formal e mais viciada. Então, havia uma discussão e essa discussão não levava a uma conclusão. Subitamente, a reforma política é encaminhada a toque de caixa. Menos pelos clamores populares, menos pelas necessidades da sociedade, menos pelas constatações das falhas do sistema político brasileiro, no qual a democracia é sempre aquilo que o Mangabeira dizia, uma planta tenrinha que sempre está ameaçada de morte. E mais por causa do descrédito dos políticos e agravado e acelerado, como nunca antes na história republicana, com a operação Lava Jato. Então, esse descrédito estava ameaçando a própria existência da democracia, com o risco de abstenções cada vez maiores, votos nulos e brancos, candidatos que não conseguem se renovar, vocações políticas que não se transformam, não se materializam. Então, essa reforma política é, na verdade, uma busca de salvação para os políticos cujos mandatos estão ameaçados pela mudança na mentalidade do eleitor. Então, a busca de um voto que garanta a continuidade de uma parcela do eleitorado, seja através da lista do partido, seja através de uma combinação de voto distrital e voto universal, que chegou a um absurdo de nenhum sistema político no mundo ter igual, isso mostra que a melhor coisa que se pode fazer é deixar como está. Para modificar, vai ser para modificar para pior, vai perder a representatividade e, sobretudo, aquilo que, bem ou mal, o povo se acostumou a exercer, que é o voto absoluto. Então, eu acho que a reforma, como ela foi concebida, o monstro que resultou de tantas negociações para viabilizá-la nesse curto espaço de tempo, o melhor que pode fazer o Congresso é não fazer nada. Edir, já desse quadro que o Lúcio apresenta, o que é que tu tens a dizer? Eu diria o seguinte, que a reforma política ainda é um tema muito dos especialistas, dos partidos tentando dar resposta perante o enorme escândalo político que os partidos, os governantes, os parlamentares estão passando. E eu acredito que, tentando dar resposta, tentando encontrar soluções para esses problemas, surgiu a discussão da reforma política, eu diria duas coisas. Tem que fazer alguns acertos pontuais no sistema eleitoral e partidário brasileiro, mas, de uma forma geral, o sistema eleitoral brasileiro, ou qualquer sistema eleitoral do mundo, tem que ter dois propostos básicos. Ele tem que garantir a representação e tem que garantir a governabilidade. Isso, no sistema eleitoral brasileiro, isso tem sido garantido. Nenhum governo não teve condição de governar. Todos os governos, seja o Collor, seja o FHC, seja o Lula, seja a Dilma, tiveram maioria para governar. Então, é claro que nós temos que pensar em alguns acertos nesse sistema eleitoral brasileiro, como, por exemplo, o fim das coligações das eleições proporcionais, isso aí tem uma contradição muito grande do sistema eleitoral proporcional. Uma cláusula de barreira que impeça aquelas legendas de acessar o fundo partidário, horário na rádio e televisão, vai dar uma racionalidade. Tem diversos aspectos a serem considerados. Mas eu queria pegar um pouco um aspecto que o Lúcio estava falando ainda há pouco. Na verdade, nós estamos vendo hoje um congresso que decide em causa própria, praticamente. Então, decide de acordo com as conveniências de quem está lá. Há possibilidade ou haveria, ou pode-se vislumbrar uma possibilidade de uma constituinte exclusiva para uma reforma política? Como é que vocês veem isso? Eu acho que não precisa fazer. Algumas coisas são tão óbvias que é incrível que não sejam adotadas. Por exemplo, o Brasil deu um salto enorme na tecnologia da votação com a urna eletrônica e agora com a biometria. Isso vai melhorar bastante, acabar com o voto de Cabresto, uma coisa que o Pará era campeão nacional em empreendimento de urna. O Pará sempre era o último a apurar os resultados. Isso acaba com o sistema agora. Agora, por que não imprimir o voto? Que seria a garantia plena de que não vai haver uma manipulação em chips, algum hacker. Então, é simples, não precisa de constituinte. Outra cláusula que o Edi lembrou, a cláusula de barreira. A cláusula de barreira é fundamental. Explica o que é cláusula de barreira. A cláusula de barreira é o seguinte, o Brasil tem 39 partidos políticos. A gente vê todo ano aqueles mesmos candidatos à presidência da República que não têm nenhuma condição de ter nenhum voto 1%, não chegou a 1%. Mas eles têm verba do fundo partidário. E por isso eles são políticos profissionais. Mas eles vivem do fundo partidário. E essa é uma questão importantíssima. Que aí o Congresso fez o absurdo de criar um fundo partidário bilionário numa época de crise. E já está recuando para ver se viabiliza o fundo partidário. Eu acho que as empresas têm que participar do financiamento das candidaturas. Agora, é fácil regulamentar. As empresas participam de toda a democracia ocidental. Não tem vedação às empresas. E o fundo partidário, ele não deve nunca entrar na eleição. Porque vem até o bizarro, fazer bingo, fazer festa para recolher fundos. As empresas podem entrar, as pessoas físicas. Uma coisa que é um estímulo à delinquência, que é a doação anônima, que o Congresso está tentando fazer passar. Basta o seguinte, uma empresa não pode financiar mais do que um determinado valor. Ela não pode financiar mais do que um candidato. Então, regulamentar e criar uma coisa que também ninguém toca. O Tribunal Regional Eleitoral, a Justiça Eleitoral, ela é sazonal. Ela funciona com uma mínima estrutura permanente e não com uma estrutura profissionalizada, dedicada exclusivamente a ela no julgamento. E ela continua sendo um apêndice do Poder Executivo e do Poder Judiciário Estadual. Então, uma Justiça Eleitoral, o que poderia, por exemplo, você vem com as pesquisas de opinião, que hoje são um dos principais fatores de indução do voto. Faz a pesquisa de opinião. A Justiça Eleitoral teria que ter uma equipe técnica capaz de estabelecer se aquela pesquisa, a metodologia daquela pesquisa, os pressupostos daquela pesquisa são corretos tecnicamente. O que ela não faz. Então, basta que a pessoa apresente, durante cinco dias, a proposta da pesquisa e depois, posteriormente, com o fato consumado, com o dano causado, é que tem a fase do recurso. Então, a Justiça teria que se antecipar a isso. A redução dos partidos é necessária. A cláusula é a seguinte, partido que não tiver um certo número de votos nas eleições do ano anterior, que não tiver uma certa representação no parlamento, não pode existir, tem que desaparecer. É, temos, realmente, eu gostaria de ordenar um pouco, vários aspectos. Se me permitem, eu começaria pelo sistema eleitoral. Então, discute se o sistema proporcional, lista aberta, consciente eleitoral, como vocês percebem o sistema eleitoral que seria mais adequado à nossa realidade? Depois eu vou entrar um pouco na questão do financiamento, suplência de senador. Tem vários aspectos que estão... Tem perguntas também do nosso telespectador depois. Antes de entrar no nosso provamento dito, eu não acredito que um Congresso como esse consiga fazer reforma política que coloque o risco à sua própria eleição. O ideal seria uma constituinte exclusiva, mas ainda também não vão aprovar. É uma constituinte exclusiva para fazer reforma política. Então, isso é fora de cogitação, porque não vão permitir isso. Eu diria o seguinte, o sistema eleitoral que eu acho ainda mais adequado para nós é o sistema eleitoral proporcional, porque ele permite a representação das minorias partidárias. Cada partido, ele terá sua representação na proporção de voto que ele obteve. O quociente eleitoral que é obtido a partir dos votos válidos, dividido pelo número de assento parlamentar em disputa, ele determina o peso de cada assento parlamentar. Eu gostaria que explicasse um pouco essa terminologia para os nossos telespectadores, que nem todos estão. O quociente eleitoral, o que é que significa? O quociente eleitoral, ele é um modelo matemático que permite os tribunais determinar qual é o peso de um assento, quanto vale uma cadeira eleitoral. Então, ele verifica. Nós temos 4 milhões de votos válidos na eleição para deputado estadual. Temos, digamos que seja 40 cadeiras, são 41. Você divide 4 milhões por 40, então o quociente eleitoral seria 100 mil. O partido só terá acesso à primeira cadeira, quando ele atingir os 100 mil. Se ele atingir 99.999, ele não tem acesso a esse assento parlamentar. Então, esse é o quociente eleitoral que permite uma distribuição das cadeiras. É um tema que deveria ser discutido, porque aí você tem, com base nesse quociente eleitoral, você tem o efeito Tiririca, onde um candidato com mil votos pode entrar. Mas teria que se pensar um mecanismo também para evitar esse tipo de coisa. É simples, o voto não se comunica. O voto é exclusivo do Tiririca, não vai para os três candidatos que ele elegeu. Vai só para a legenda. É um mecanismo simples. Isso seria uma outra forma. É, para não fazer isso que o Tiririca elegeu três deputados federais com votação inferior à do Acre. Voltando, o sistema eleitoral proporcional, ele determina que os votos serão distribuídos proporcionalmente a quantidade de sufrágio que cada partido obteve. Que é o voto proporcional que nós temos aqui no Brasil. O que se discute hoje é como tornar mais racional para o eleitor. É muito difícil para a população votar para deputados e vereadoras. Porque se lançam milhares de candidatos. A população, como é que ela vai escolher? Como é que ela vai avaliar os candidatos que estão se colocando? Aí tem a discussão se é lista fechada ou lista fechada flexível. O pessoal que define a lista aberta acha que ele é mais democrático do que o eleitor define. Quem define a lista fechada acha que o partido definindo, o partido apresentaria com o seu programa, com a sua legenda e discutir projetos. O eleitor ia votar no partido e no projeto. E conforme a proporção de voto do partido, escolheria o seu candidato. O pessoal, tradicionalmente, as pessoas votam, não no partido, votam na pessoa, tradicionalmente. Agora tem um voto fechado flexível, que permite o seguinte, digamos que o Lúcio quer ser candidato, não, lista fechada flexível é o seguinte, a lista é fechada, mas o Lúcio quer ser candidato, ele se escreve como avulso e se ele tiver, digamos, a metade do quociente eleitoral, ele entra automaticamente como deputado. Mas eu acho o seguinte, é querer copiar o sistema bipartidário dos Estados Unidos e o alemão, que é outra realidade. Aqui, o partido escolhe os candidatos na lista fechada ou na lista flexível, porque ele é o partido e tem que votar no partido, mas nós não temos essa tradição. Então, vamos modificar o partido? Não, não vamos modificar, vai ser os mesmos partidos, com os mesmos vícios, com os mesmos donos, escolhendo quem ele quiser, isso é gravíssimo, eu sou absolutamente contra. Vai aproximar do eleitor? Sim, o eleitor escolhe mal o vereador, já escolhe mal o vereador, vai escolher mal o deputado estadual, vai escolher mal o deputado federal. Então, eu acho, eu sou contra, completamente contra a lista fechada. Se nós tivéssemos os partidos alemães, se nós tivéssemos um bipartidário americano, eu concordaria, mas com o sistema brasileiro, nós vamos aprofundar os donos da política no Brasil e as famílias que se perpetuam e se ampliam na política brasileira. Nós temos uma pergunta, só para responder no próximo bloco, que seria o seguinte. A reforma política não teria que ser estruturada pela justiça eleitoral? Uma pergunta do Antônio Serqueira. Muito obrigado, Antônio, pela pergunta, lá da Cidade Velha. Mas, no segundo bloco, a gente responde isso. Nós vamos para um breve intervalo, pensando bem, volta ao apoio cultural, falando sobre reforma política com Lúcio Flávio Pento e o professor Edi Velhas. Voltamos com o segundo bloco do Pensando Bem, falando hoje sobre reforma política com Lúcio Flávio Pento, jornalista, Edi Veiga, que é cientista político. Você pode participar do nosso programa, lembrando, através do nosso WhatsApp, 988-220-3444, perdão, 3444, 8802-3444. Além de você poder mandar perguntas aos nossos participantes, convidados, você também pode sugerir temas para o Pensando Bem. O Lúcio Flávio ficou de responder a segunda questão. A pergunta é a seguinte, a reforma política não teria que ser estruturada pela justiça eleitoral? Não pode. A justiça não pode. Ela cumpre a lei, ela não cria a lei. Então, quem cria a lei é o parlamento. Então, a justiça jamais pode... É impossível. É inconstitucional. Obrigado. Muito bem. Vamos, então, para um outro ponto que o Lúcio já apontou ainda há pouco. A grande polêmica sobre o financiamento eleitoral. Pessoa física, pessoa jurídica, financiamento ao partido. Como é esse embrólio todo? Quiseram aprovar um fundo eleitoral bilionário. Como é que vocês encaram esse aspecto? Eu quero aproveitar a pergunta do Padre Bruno. Viu? O professor Edson começa respondendo. A Maria das Neves, de Altamira, muito obrigado, Maria, pela pergunta. Ela levanta a seguinte questão. Como o financiamento, com o fim do financiamento empresarial, nós teremos que bancar as eleições? Os candidatos usarão o nosso dinheiro? Essa é a pergunta da Maria das Neves. Você pode começar a responder a pergunta da Maria das Neves, contextualizando o Padre Bonfonte. Eu diria o seguinte, essa questão do financiamento é uma grande polêmica. Aqui no Brasil, em grande parte, o financiamento é público, porque os partidos recebem o fundo partidário, o horário eleitoral no rádio e na televisão, ele é bancado pelo desabato e no imposto de renda. Então, eu diria que hoje, o jeito que era até recentemente, já era misto. Tinha o privado e tinha o público. Então, uma coisa é certa. A campanha tem que ser financiada. O jeito que era aqui no Brasil, o financiamento empresarial em si, que se descobriu, é que, na verdade, aqui no Brasil, o pessoal faz um empréstimo. O empresário empresta o dinheiro para depois ele vai receber lá na frente com obra de serviço, gerando esse fenômeno da corrupção. Mas eu diria o seguinte, que nós deveríamos, talvez, pensar no sistema e que combinassem as duas coisas. Os Estados Unidos é muito assim, financiamento público e privado. Se eu me inscrever, eu quero financiamento público, eu só recebo um público, não posso usar um custão privado. E quem decide seu financiamento privado, recebe lá o financiamento das empresas. Nós temos, naturalmente, que buscar mecanismo de controle, o controle público desse sistema de financiamento, quando aconteceu o que aconteceu agora. Agora, um financiamento público totalmente do Estado, ele é uma questão em debate, porque o caos, a dificuldade financeira que o Brasil vive hoje, seria muito difícil a opinião pública aceitar, o Estado cobrir sozinho o financiamento da campanha. O que nós temos que impedir é essa troca de favores no financiamento privado. Mas talvez o financiamento misto fosse um bom caminho. Bom, eu sou totalmente contra o financiamento de eleição pelo poder público. Totalmente contra. Esse fundo partidário não pode ser usado em eleição. Ele é usado para o custeio do partido. Fundo eleitoral é outra coisa. Se eu usar o fundo partidário para eleição, é irregular. Eu sou contra porque a conurbação e a promiscuidade entre o poder público e os políticos e empresas privadas é uma coisa lamentável no Brasil. O que existia? O mau financiamento particular. O financiamento com o de Deus. Você toma lá e dá cá. O franciscanismo depravado que o Congresso, o Roberto Cardoso de Oliveira batizou, que era da turma de choque do colo. Como se evitar isso? Um, quem controla a prestação de contas é a Receita Federal, não o Tribunal Regional Eleitoral. Quem tem competência, por causa, é a Receita Federal. Tem que declarar no imposto de renda. Todas as barreiras que podem ser criadas para a empresa não financiar e receber de volta o que foi financiado. Toda a responsabilidade dos partidos de conseguir os recursos. Aí sim vai se fortalecer o partido. O PT é um partido forte por quê? Porque o militante contribui para o partido. É o único partido que tem a Receita do militante. Porque apresentou uma ideologia que se desgastou profundamente e já não tem mais isso. E por isso o PT montou um esquema de corrupção paralelo em que uma parte ia para o Caixa 2 e uma parte começou a partir de 2002 a ir para os bolsos particulares. Então eu acho que nesse caso o financiamento das campanhas tinha que ser um planejamento prévio, submetido à justiça eleitoral e com uma declaração de compromisso com a Receita Federal que vai fazer a verificação. Então eu acho que o Estado tem que ter o fundo partidário para as atividades de sobrevivência dos partidos com a vigência da clausura de barreira para não permitir as siglas de aluguel. Mas na eleição eu sou contra o Estado. O Estado é o macaco em loja de louça em matéria de política e de cultura. Existem, portanto, duas visões nesse sentido. Por exemplo, até a proposta, parece que a proposta da CNBB é financiamento público. Tem realmente muitos problemas com o país. Desde que Deus seja o vigia, desde que Deus seja o controlador, eu aprovo. Se a CNBB conseguir... Inclusive, existe a proposta de mudança do sistema eleitoral de modo que num primeiro turno se vote em ideias e programas e no segundo as pessoas para executar essas propostas. Isso é viável? Isso é uma novidade. Eu que conheço bastante os sistemas eleitorais e partidários no Ocidente... Eu não sei se existe em alguma parte. Eu não conheço ainda nenhuma discussão nessa, mas alguém deve estar pesquisando isso para apresentar uma ideia como essa. Eu desconheço. O eleitor não se lembra em quem ele votou. Uns dias depois que ele votou, imagina se ele vai discutir programas com o sistema educacional que nós temos. Está bem distante daquilo que é a nossa... Não, isso aí é mera embromação. Para educorar a pílula, para adoçar o café amargo. Lúcio, aqui tem uma pergunta para o seu dia também. É o seguinte, Roberto Guimarães, lá do Bairro do Mar, muito obrigado, Roberto, pela sua pergunta. Fala o seguinte, de que maneira podemos intervir na discussão da reforma? Já que eles não aprovaram os votos distritais, espera-se apenas uma reforma superficial? Isso não é o que o povo brasileiro quer? Essa é a pergunta do Roberto Guimarães, do Bairro do Mar. Eu diria o seguinte, gente, O povo brasileiro não vai ser uma reforma política que vai alterar a qualidade do voto do povo brasileiro. O voto, a qualidade da representação, tem muito a ver com o acesso à cidadania, ao trabalho, à renda, à educação. E não devemos achar que a reforma política vai resolver todos os problemas políticos do Brasil. Enquanto nós estivermos aqui no Pará, metade da população do Pará, metade das famílias do Pará, recebeu a Bolsa Família. Aqui no Pará, dos 144 municípios, eu diria que pelo menos uns 115, 120, funcionam em função dos funcionários municipais, estaduais, federais, aposentados, Bolsa Família, seguro defesa. O comércio funciona em função disso. Tudo juros giram em torno da mão do Estado. Não é só aqui. Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Isso aí, a sociedade civil não tem autonomia frente, autonomia inclusive financeira frente ao aparelho do Estado, em condições de exercer uma crítica sobre governante. Então, não esperemos grandes transformações a partir da reforma política, notoriamente que nós precisamos melhorar o nosso sistema eleitoral e partidário com mudanças pontuais. Eu tenho muito receio de ficar fazendo experimentos com as instituições políticas, que demoram décadas para se estruturarem. Eu não tenho uma visão, eu acho que o nosso sistema eleitoral, ele cumpre as suas obrigações de representar, de garantir a governabilidade, tem que melhorar alguns pontos, mas a questão da corrupção é um tema específico que exige um tratamento muito específico, porque a grande torneira da corrupção ainda aqui no Brasil, principalmente no Norte, Nordeste e Centro-Oeste, é na esfera municipal. Nós pegamos aí esse enorme corrupção aí, partidário eleitoral, mas eu diria que dos fundos da saúde, da educação e da saúde social, a metade escapa pelos ralos da corrupção no interior do Estado. Então, o voto, a estrutura do voto aqui no Brasil, para a gente melhorar efetivamente, a gente vai ter que melhorar a qualidade de vida desse povo, interiorizar o desenvolvimento, melhorar a economia. Eu não acredito que a reforma política por si só vai ter grandes alterações. Não é sério, não é sério um país em que uma reforma política ansiada por duas décadas, pelo menos, na República, seja feita agora a toque de caixa a dez dias de final do prazo para apresentá-la pela VG na próxima eleição de outubro do ano que vem. Não é um país sério. E essa cena do parlamentar, do relatório, atrás de apoio e fazendo uma espécie de receita de bolo para que seja apetecível para todos, é desastrosa, é o retrato da falência da sociedade política. E me lembra uma cena de segunda-feira que eu acho que não sei se as pessoas atentaram no Rio de Janeiro, que 100 homens de um grupo de traficantes comandados por um cidadão que está a 3 mil quilômetros de distância em um penitenciário de segurança máxima de Porto Velho, atacaram a outra favela, houve tiroteio, a polícia se omitiu, a polícia militar se omitiu, houve o tiroteio, se escondeu, fugiu. Os defensores da Rocinha, com 70 mil habitantes, colocaram o outro para correr e o exército foi em uma outra favela buscar a pistola que um soldado perdeu, foi assaltado, a população da favela se juntou, conseguiu que o assaltante devolvesse e entregou para as forças armadas. É um país em situação extremamente difícil. Então, o político que quer fazer uma reforma política nessa circunstância, tem que perder o cargo, ele não tem que ser eleito. O povo tem que olhar para quem está preparando essa armadilha e não votar neles. E aí, vou entrar num ponto. Voto obrigatório e voto facultativo neste quadro todo. Como a gente encara isso? Vou dar minha opinião para depois o que eu vou com isso vai discordar. Eu sou defensor estratégico do voto facultativo desde que esteja uma sociedade majoritariamente de classe média e educada. Eu defendo plenamente isso. Agora, numa sociedade onde você tem quase 40% da população em situação difícil, em que o sistema político está em crise, em que ninguém gosta de político nem de político nesse país, você botar o voto facultativo, neste momento, com essa situação estrutura da sociedade que nós temos. A classe média indignada vai aproveitar o feriadão e vai embora e quem tem dinheiro vai conduzir, porque o eleitor pobre aproveita as eleições para buscar um pouco daquele político Copa do Mundo, aquele que aparece de 4 em 4 anos, esse vai votar, esse vai fazer valer o seu voto, nós corremos o risco de cair numa plutocracia mais aguda do que a gente vive hoje. Por isso que eu acho. Eu defendo o voto facultativo estrategicamente, mas hoje eu sou contra. Eu defendo hoje, defendi no passado, vou defendendo no futuro o voto facultativo. Pelo mesmo raciocínio do Edir, invertendo a lógica. O povo pobre, o povo afastado de todas as comodidades da sociedade, ele só tem um bem patrimonial, o seu voto. Enquanto ele só tiver esse bem patrimonial, ele vai vender. E a classe média não representa um sexto do colégio eleitoral. Então a classe média pode ir para a praia, pode fazer o que quiser. Quem vai decidir é o povo. E o povo vai decidir vendendo o único bem patrimonial que ele tem, que é o voto. Então eu sou a favor do voto facultativo, porque, principalmente na situação atual, se a eleição for anulada, porque 50% mais um foi abstenção, o país tem que tomar uma atitude. Aí vai ter que tomar uma atitude, ele vai perder credibilidade internacional. É um país inviável. Que democracia é essa? Essa falsa democracia que o Temer comunicou ontem nas Nações Unidas, eu prefiro ter a realidade, encarar a realidade. Vai ser uma crise, vai ser uma crise profunda, mas, pela primeira vez, o Brasil vai ter que decidir pela reforma em vez de fazer a conciliação, porque aí não tem mais a escamoteação, o escamoteamento da votação obrigatória. Então eu sou inteiramente, principalmente na crise atual, que o voto seja facultativo. De fato, nós estamos tratando de um assunto que existe em posições bastante divergentes, antagônicas, às vezes. O Sandi, que é um minutinho para comentar. Não, eu acho que o Luiz do Flávio argumenta com muita propriedade. São dois argumentos substantivos que são diferentes. São o mesmo argumento com o propósito diferente. Exatamente. Porque aqui também tem direito à réplica e à tépica. Mas não é litigância, não, é divergência. Muito bom. E essa é a proposta do governo. Nós não vamos nos agarrar aqui. Pois é. Então, para ver quem chuta. Eu diria que o Luiz do Flávio é mais, eu sou mais cético, ele acredita mais nessas possibilidades. De bom, né? É, porque vocês trataram de um aspecto que eu acho que é da maior importância e que é fundamental. As coisas só irão mesmo crescer e avançar na medida de se investir em educação, em qualidade de vida. Enquanto não se investe nisso, sempre teremos... Mas não investir nisso é proposital, né? Precisa manter essa massa. Aqui em Belém tem uma coisa que é impressionante. Ganhava a eleição e ainda ganha, principalmente a municipal, aquele que distribui aterro. 40% de Belém está na cota abaixo do nível do mar. Então, os políticos, que é bom dizer, isso é que é usado como argumento em favor do voto distrital, que vão em cada lugar, que não são só da Copa do Mundo, e eles têm que levar, mas na eleição eles têm que levar aterro. Agora, qual é a orientação técnica para fazer o aterro? Tem que aterrar ali? Não pode aterrar? Belém tem problemas gravíssimos de drenagem por causa da política, porque ele joga o aterro sem nenhum critério. É simplesmente porque o cidadão quer duas coisas na vida. Uma, ter o aterro e outra, substituir a casa de madeira para a alvenaria. Mas agora mudou a história do aterro. A estratégia é outra, mas o aterro é o asfalto. E é de qualquer forma, né? Mas ainda tem o aterro. Ainda tem, mas o asfalto agora é que é novidade. O que era colocado o lixo para aterrar? Nós vamos interromper agora esse papo que a gente vai com um breve apoio cultural. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos com o segundo bloco do Pensando, com o terceiro e último bloco do Pensando Bem falando sobre reforma política com Lúcio Flávio Pinto e Edvey. Voltamos com o terceiro e último bloco do Pensando Bem e o nosso bate-papo de hoje é sobre reforma política com o jornalista Lúcio Flávio Pinto e professor Edveiga, cientista político. Vamos começar então fazendo uma pergunta de uma telespectadora lá de Capanema, Celine Rocha. Tivemos a lei da ficha limpa a partir da iniciativa popular. Não é possível que a reforma venha de uma sugestão da população? Bom, pode ser um plebiscito em vez de fazer a constituinte, mas um plebiscito para a reforma política é muito complicado. O plebiscito é uma pergunta só. Sim a favor. Se é a favor do presidencialismo... E o referendo, sim. O referendo, sim. O referendo pode ser a forma de fazer. Na constituinte, na mudança da constituição feita no governo Sarney, houve uma comissão dos notáveis. Então, a comissão dos notáveis presidida pelo Afonso Arino de Melo Franco, um grande constitucionalista, um grande político, fez um pré-projeto que foi submetido à Assembleia Constituinte derivada, que foi um grande erro, deveria ser uma constituinte originária e acabou sendo derivada. Mas nela tem duas cláusulas que são pétreas, ou seja, não podem ser mudadas nem pela Assembleia Constituinte, o que é um absurdo. A federação e a República. Eu acho que todos têm direito de ser monarquista. Por exemplo, hoje, eu nunca tive uma boa ideia do Dom Pedro II. Eu sempre achei que ele foi um imperador de exportação, excelente para os Estados Unidos, excelente para a Europa, mas não muito para o Brasil. Mas, eu acho que ele foi, eu preferia que ele terminasse o mandato dele com a morte, porque o golpe de Estado que se deu para proclamar a República nos causa lesão até hoje. Então, eu acho que a reforma política ela teria que ser tratada como ela vem sendo tratada nos ambientes acadêmicos, técnicos, decidida pelo Parlamento. Agora, pode ser com referendo e nesse referendo aí teria um problema que é referendo só para dizer não ou sim ou referendo para mudar. Aí já seria mais complicado, mas seria a forma melhor. Eu acho que poderia ser depois de fazer, elaborar, constituir a reforma da política ou você se ou não confirma ou derruba. Poderia ser. E o plebiscito também poderia ser alguns pontos centrais. Digamos que o Congresso, a partir de a iniciativa popular, coloca-se alguns temas centrais para ser discutido como, por exemplo, sistema proporcional ou distrital misto. Escolher uns dois ou três financiamento público, privado, uns dois ou três temas que você poderia... A reeleição, por exemplo, que daqui a pouco a gente vai falar. Em função disso aí você poderia abrir um grande debate político, 10, 15, 20 dias de televisão, mas aí, isso é possível. Agora, eu acho que é complicado. Eu acho que é melhor você chegar no Congresso Nacional, em TV, apresentar, discutir os pontos fundamentais e se apresentar o Congresso. Aí o Congresso depois poderia, eu acho que o referendo seria mais interessante do que o próprio TVC. Reeleição. Radicalmente contra. Isso aí, o Fernando Henrique Cardoso foi quem inventou esse veneno, essa arma explosiva e foi punido por ela. Se ele tivesse cumprido o mandato dele de quatro anos e passado ao seu sucessor, ele teria passado como um estadista. Ficou quatro anos, teve que comprar a reeleição, teve que adotar os métodos paroquiais e sujos e foi surpreendido pela crise internacional e terminou como um presidente com mais rejeição do que aprovação. E ele, no primeiro mandato, ele conseguiu uma coisa que é de um notável valor, duas coisas de notável valor. Um foi a moeda, que nós não tínhamos e continuamos hoje até hoje com ela. E vamos continuar por muitos anos a despeito da incompetência que houver na presença da República e no governo. E a outra é a responsabilidade fiscal. Eu sou radicalmente contra. Eu posso admitir como aconteceu que beneficiou o Sarney, o mandato de cinco anos. O mandato de cinco anos é o favor. Como na França é de sete anos. Para mim já é excessivo. Eu acho que no máximo se o povo concordar e aí sim num plebiscito cinco anos. Mas entre os cinco anos e a reeleição eu prefiro manter o mandato de quatro anos. Mas tem que extinguir a reeleição do Brasil. Nunca mais pensar nela que ela é incompatível com a precariedade ainda do sistema democrático no país. Entendi. Eu, até muitos anos atrás, eu sempre defendia a reeleição. Porque achava importante que o presidente fosse avaliado. Quatro anos era muito pouco. Mas depois desse experimento dos últimos 20, 30 anos da eleição para presidente, para governador e para prefeito, com descarado o uso da máquina pelo governador que quer se reeleger. ou apoiando o seu candidato. Eu vejo que é um massacre. É um massacre porque nos estados membros da Federação Brasileira não tem república. Na União você ainda tem o equilíbrio dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Nos estados e municípios não tem equilíbrio de poder. Geralmente o poder judiciário tem influência direta do poder executivo que acaba controlando o executivo legislativo. Então é impraticável pelo experimento prático. Se você quiser minimamente dar a possibilidade de fazer alternância no governo, discutir, avaliar o governo, hoje eu não defendo mais a eleição aqui nesse país. Agora eu acho que sim, um mandato de cinco anos seria interessante. Só dá dois exemplos amazônicos que acabam com isso. Amazonino Mendes está há 40 anos no poder, é o único governador eleito quatro vezes. Simão Jateni é o único na história do Pará eleito três vezes que nunca quis ser político, não tem a competência e competência para ser político e foi o governador que mais vezes foi eleito. E ele foi eleito uma vez pelo seu padrinho Omig Gabriel. No mandato seguinte Omig Gabriel tomou dele o lugar no PSDB e foi derrotado pela Ana Júlia e a Ana Júlia elegeu o Jateni de volta e a Máquina elegeu o Jateni pela terceira vez. Pois, e também tem outras questões que são também polêmicas, enfim, tem a filiação tem a filiação partidária, as coligações. Hoje existem não sei quantos partidos, 30 partidos. 39. 39 partidos. E essas coligações na verdade no nosso país não existem ideologias partidárias bem definidas ou pelo menos de uma forma mais claramente definida. E aí as coligações são ao bel prazer de acordo com o momento que se vive com os interesses que são... Como é que vocês percebem isso em termos de governabilidade, enfim, e também nas eleições? eu diria o seguinte, a eleição majoritária sim, para o governador, para o prefeito, para o presidente, as coligações são plenamente tranquilos para você fazer disputa eleitoral. mas o John Stuart Mill, que foi o homem que pensou o voto proporcional, quando ele pensou o voto proporcional no início do século XX, foi para garantir voz na minoria. O proletariado estava muito forte na Europa, ganhando eleições, ele preocupado com as minorias, né, das classes conservadoras, pensou o voto proporcional, mas na perspectiva que garantia a repreensão da minoria, mas uma minoria representativa, não é uma minoria de 0,5% ou de 1%, uma minoria que tenha 10%, 15%, 20%. Então, na eleição proporcional foi pensado isso. Agora, imagina no Brasil que tem um voto proporcional para formar representação legislativa, você fazer coligação, é a negação da própria proporcionalidade, permite que partidos, eu estava até tentando trabalhar um artigo sobre os partidos na esfera municipal, você tem 20 partidos que tem 4, 5% de vereadores ou de prefeitos, mas você vê ele representado nessa legislativa e até às vezes na Câmara de Deputados por causa dessas coligações esdrúxulas, sem nenhum critério. Então, para eleição proporcional eu sou definitivamente totalmente contrário à coligação em eleições proporcionais. Houve aqui um político municipal, um excelente matemático, que era meu amigo, Agostinho Linhares, que foi presidente da CODEM, foi vereador há vários anos, era uma pessoa de boas intenções, séria, e como ele era bom matemático, ele calculava quantos votos ele precisava para se eleger e ele abria para as pessoas que quisessem se filiar, porque graças a essas pessoas ele se elegia e era o único que se elegia vereador. Então, isso mostra que não tem como você... ainda é vírgula? Não, ele já morreu. Então, não tem como você abrir coligação em voto proporcional, é a negação como ele diz hoje, é uma negação absoluta em termos dela própria. Então, eu sou contra. Eu gostaria de entrar um pouco nesse assunto da governabilidade. A governabilidade. nós vimos coisas assim, excrescências, né? Neste... Na busca da governabilidade que para, por conta da governabilidade são... são... são tomadas atitudes, enfim, absolutamente contrárias até ao bom senso, diria. Como é que vocês percebem a governabilidade nesse nosso contexto político? Rússio. Bom, como disse o dia no início do programa, todos os presidentes da República tiveram maioria. Quanto custou? Foi um preço crescente. O Collor, por exemplo, perdeu a governabilidade porque ele quis fazer uma intervenção na economia autoritária sem levar em consideração os maiores interesses econômicos e deixou um flanco aberto que a corrupção, o PC Faria, foi derrubado. Então, eu acho que a governabilidade ela não pode ser uma mercadoria para ser negociada no parlamento como fez, por exemplo, o Temer para conseguir rejeitar a denúncia do Ministério da Procuradoria Geral da República. Que vai repetir a dose agora. Agora, a única saída num regime democrático é menos democracia, que foi o que o De Gaulle fez. Então, o que acontecia? Toda vez que o parlamento se recusava a adotar um projeto, a aprovar um projeto essencial na visão do chefe do poder executivo para o país, ele fazia um plebiscito. Então, ele colocava a população contra o parlamento. Eu acho que essa é uma arma política razoável. Por exemplo, nós precisamos modificar, só uma hipótese, no ponto de vista do governo, ele precisa modificar a relação de trabalho. Ele faz um plebiscito antes de mandar o projeto de lei. E se ele for recusado para o projeto de lei, por exemplo, sobre idade mínima, contribuição, se for recusado, ele faz uma campanha para esclarecer o povo e depois faz outro plebiscito. Se ele conseguir, a maioria aprove, ele manda o projeto de lei. Se ele não conseguir, ele volta atrás. Se ele conseguir, o Congresso vai ficar coagido pela maioria da população. Então, eu acho que isso é um mecanismo mais eficiente do que negociar nos bastidores e essa coisa horrorosa chamada emendas parlamentares. Emendas parlamentares. Eu acho o seguinte, em qualquer parte do mundo, o governo tem que fazer a maioria no Congresso para governar. Aqui no Brasil tem um problema que eles querem fazer maioria constitucional, que é de três quintos. Em vez de fazer maioria constitucional de três quintos, quando o partido vencedor não tem mais do que 18% dos assentos parlamentares, aí, como é que ele vai chegar de 60 deputados até 308? aí ele vai ter que trazer para dentro do governo partidos que são antagônimos à própria ideologia e à política de governo. Então, eu acho que no Brasil tem que pensar primeiro não achar que para governar tem que fazer sempre mudança constitucional, tentar construir uma maioria absoluta 50% ou mais um para tentar governar ou fazer governos de minorias. Eu não tenho a maioria, tenho uma maioria que estável, uma maioria ideológica que dê a 200 e para cada reforma se considerada importante fazer negociação ponto a ponto. Acho que o Edmilson Rodrigues, quando foi prefeito do Peren, fez um bom exemplo que eu consegui perceber, era que algumas mudanças que tinha que fazer, ele fazia negociação ponto a ponto, mesmo sendo minoria dentro da Câmara de Vereadores. Nós nunca fizemos esse experimento aqui no Brasil, aqui existe aquela noção de sempre construir maioria constitucional mais de três quintos para governar, aí o PT tem que trazer partido, que é um partido de esquerda, traz partido de direita para dentro junto com um partido de centro, e aí o programa dele fica completamente mitigado e não consegue transformar nada. Então, esse é um problema que tem que ser enfrentado aqui no Brasil, porque no Brasil, primeiro, por isso entra a reforma política, tem que diminuir esse enorme quantitativo de partidos parlamentares que tem, para diminuir o quantitativo para reduzir para seis, para sete, para tentar daí construir coalizão e tentar ver se coloca uma dinâmica, porque aqui no Brasil o que aconteceu a partir do Lula, principalmente para cá, do FHC? Para trazer os partidos não bastava mais o Ministério, nem o cargo, já tinha que dar, não só orçamento, comprar o apoio, seja para fazer a reforma da Previdência no período do Lula, e daqui para frente, em função desse vício, eles tiveram que chegar e negociar diretamente com recursos com os deputados, com parlamentares, a história do Mensalão, o FHC também teve o mesmo tipo de comportamento, aquelas negociações de partidores para fazer as reformas, a reeleição, dizem que cada deputado recebeu 200 mil reais na época, então, aqui no Brasil, a nossa, é uma engenharia institucional que organiza a maioria, a tutela do Executivo sobre o Legislativo, completa, que transforma o deputado num pedinte se ele quiser atender os seus redutos eleitorais. Poxa, nós estamos chegando no fim, nesses dois minutos, que perspectivas para 2018? E que perspectivas para ter uma maior consciência política dentro de um país que se constrói a duras penas, como é que vocês veem o futuro? O futuro? Recentemente, eu fui em São Paulo fazer uma palestra, eu estava hospedado num extremo à vida paulista e a palestra era no outro extremo no auditório da Fundação Itaú Cultural. E eu fui andando a paulista inteira. E andando, a coisa que eu observei as pessoas indo trabalhar, as pessoas apressadas, as pessoas com compromissos, o Brasil real. O Brasil real, ele desistiu de depender da política. O Brasil que produz, o Brasil que investe. O descolamento da estrutura econômica, da estrutura política é um fato notável no Brasil para o bem e para o mal. Um outro fato que é para o mal e um mal gravíssimo é o descolamento da violência das condições sociais e econômicas. Hoje, por exemplo, a figura do latrocínio, o tipo criminal latrocínio, está em decadência. Porque o latrocínio da potencial, ele não mata depois do crime. O latrocínio é o assalto seguido de morte. Hoje, ele mata e depois assalta. Por quê? Porque a violência assumiu uma escala inimaginável. Por que que a violência deixou de ter a relação direta com as condições econômicas e sociais? Que antes de dizer, ele mata porque ele precisa viver. Não, ele precisa comprar uma camisa de marca, ele é bárbaro, ele mata. Então, isso é grave. Por que isso acontece? Porque o Brasil pode até ter um projeto para o futuro, mas não tem de civilização. ou não tem projeto de civilização? Entendi. Para terminar. Eu diria o seguinte, que o Brasil, com todos esses problemas, eu concordo grande parte, ou quase toda essa conclusão do Lúcio, eu diria que a eleição de 2018, eu acho que vai ser uma eleição de punição à esquerda, à PT, independente da herança, independente do tema que está acabando com as políticas sociais, o povo que tinha, priorizando isso, acho que 2018 será um problema. Eu acho que o Brasil sairá melhor do ponto de vista da consciência pública de condenação da corrupção política e partidária. Eu creio que nós vamos nos ver em 2018 frente a um inusitado, o povo buscando a novidade, e a novidade vem do centro para a direita na política brasileira. não vejo nenhuma personalidade com capacidade de fazer uma política equilibrada no Brasil. Eu acho que nós estamos caminhando para o que a França passou no segundo turno. É, estamos chegando Vamos esperar, eu estou meio depressivo para ouvir, desculpe. Eu quero realmente agradecer a vocês por nos ajudar nessa reflexão num assunto tão difícil e queria simplesmente dizer para você, telespectador, todos nós somos responsáveis em construir um Brasil melhor, assumindo consciência da cidadania e principalmente investindo em educação, em formação, em consciência em ética, em consciência política de P maiúsculo. Acho que esse é um dever de todos nós. Queremos agradecer a sua participação. Muito obrigado e até o próximo Pensando Bem. Obrigado.